Oi, oi galerinha, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é o seguinte Eu vou já sem pegar o celular pra gravar e vou ler umas perguntas Aí, eles que tá aqui, Jun também, tá aqui Também tô aqui, viu? Eu Aí quem errar vai ser um grupo, uma dupla Quem errar, aí eu vou fazer a pergunta É uma redu Aí quem errar vai... Deixa eu terminar Nós vamos tirar na sorte pra ver quem é que vai ser a dupla É bom Aí eu vou fazer uma pergunta Aí quem errar vai estourar um balão na cabeça da pessoa que errou Mas não é somente um balão, rapaziada, é um balão com água Balão com água na cabeça Vamos começar a brincadeira aqui e vocês vão entender direito Vamos começar a brincadeira aqui e vocês vão entender Deixa eu pegar o celular aqui pra gravar Onde é que eu sento? Sente qualquer brincadeira, mas o grupo tem que ficar sentado perto Balão com a brincadeira, não tira logo na sorte Não sei esse negócio de escolher, não tira zero e um Quem tirar igual... Eu não sei, faz isso aí não, faz aí, Daniel Não, faz nós tudo Ah, é tudo? E como é que faz isso aí? Brinca de sair, não sei É assim, ó Zerinho um Quando falar zerinho um, mamãe bota ou isso ou isso Aí a pessoa que botar igual mamãe E os outros que botar igual também Vai ser a dupla Vai, zerinho um Zerinho um Zerinho um Vai eu e Daniel contra você Vocês tiram igual Vai, 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 vai Vai, senta, senta Agora é as perguntas Me dá o salário aí, Daniel Bota a senha Eu sei Tu trocou Eu ia botar só a digital Daniel, agora eu vou responder certo Olha, tu também, Daniel Presta atenção Eita, deixa eu tirar meu relógio Que vai que não é a prova d'água Eu vou colocar Senta, senta Vocês preferem que matéria? Eu sim, sim Um grupo escolhe uma matéria Mas que matemática É, cada grupo pode escolher uma coisa Ciência Pode escolher uma matéria É, pode escolher uma Ciência Mas que é o que? Ciência Mas só pode escolher uma vez Aí vai vir Mas escolhe uma Não escolhe tu Bora, escolhe logo Ciências também Ciências e tu, nega Ciências e pode escolher uma mesma Não, pode escolher a mesma outra Eu escolhi ciência primeiro História É Tá bom, ciências História, Daniel História Sim, foi raro É porque português não sabe português A Mari português não faz Troca os três dois pra mim na sequência Primeiro ela e depois Daniel Depois Jesuara e depois ele O que? Troca a cadeira Foi Bajunar pra lá Pra mim na sequência de lá pra cá Pergunta Não é uma pergunta pra cada equipe Primeiro É Primeiro pra nega Qual é a unidade utilizada para medir o tamanho do tubo dos televisores? Letra A, metro Letra B, polegada Letra C, centímetro Letra D, milímetro Meu Deus Eu vou juntar Polegada Mas não sei não O que é não Meu Deus Certa a resposta Certa? Certa a resposta Eu livrei E aí, alguém quer ler a balão ou não? Não, tu acertou Não, né? Agora a pergunta é pra nós Pra vocês Os mulatos são formados pela união de brancos e índios, negros e índios, japoneses e brasileiros ou brancos e negros Lembrando que não pode, é a quantidade nova Não pode repetir mais Negros e índios Brancos e negros Valão, 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 valão nos dois Vai, Janduardo Janduardo e coisa Então meu que respondeu errado Ainda vai vir pra mim Foi, vai, vai, vai Foi, vai, vai Foi, vai, vai, Janduardo Não, Janduardo, eu te dou essa roupa Vai aí Vai, pega alguma coisinha, nego Pra furar Ó o palito ali, Janduardo, debaixo da cadeira Um palito Vai, chora na cabeça dela Atrás Janduardo, Janduardo Vira Vira ali, ó, por trás Por trás É, na riba da cabeça Vai Vai, vai, vai A gente pensava boiar minha cadeira Tomara que eu não levo essas balançadas aí Mas ela é eu Uh Vai, agora é paz Agora é paz, João Não Meu Deus Calma aí E eu que sentei na cadeira boiada Segurando aí o balão aqui já Obrigado, Ju O meu primeiro Mas eu pensei que é Agora eu pego pra Janduardo Então vai ser seguindo É, seguindo aí Agora é isso Errou o frio Pior que eu perdoe Pior que eu perdoe Poxa, Daniel Isso aí não vale não O Alcorão É um conjunto de revelações de ala Feita aos profetas Buda Alitalib Letra C Maltese Teses 1 Letra D Maomé Maomé Certa a resposta Tira 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 Verdade Tira 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 Vai, nega Vai, nega Vai, nega Vai, nega Vai Sai do meio avo Só quem não tomou banho Meu Deus Nega, pra atuar agora O ato O ato de aduciar E tornar um pouco mais Aduciar, quer dizer É tornar um pouco mais azedo, doce, amargo ou salgado? Doce Certa resposta Vai, 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 vai Meu Deus Nos desenhos animados pra tu, Daniel Qual é o país de origem do personagem Ligeirinho? México, Brasil, Estados Unidos ou Japão? Eu sei Qual é? Não fala não, Adora Eu posso falar Não, né, da tua vez A pergunta é da Daniel Errou É México Errou Era México É México E você que é Ligeirinho? Vai, vai, instala, instala Vai, Janduardo Peraí, deixa eu levantar pra não enroiar Peraí, peraí Vai por trás É por trás Por trás, por trás Peraí Ah, meu Deus Por trás, por trás, por trás Rápido Não vai furar minha cabeça Pra pegar melhor O balão não está Bora, Janduardo Essa perde Esse balão Meu Deus Bora, bora Agora vai Agora pra Janduardo, né Escuta, escuta Pra Janduardo Escuta O que está escrito na bandeira do Brasil O que é progresso? Não precisa nem ler as outras Certa resposta O que foi que tu mostrou que nós queria história, Daniel? Senta, Eduardo, senta Ai, meu Deus Agora é a vez de junho Agora é uma história mais fácil Pra junho, pra junho Complete o ditado Quem tem padrinho não morre Pagão, rico, faminha e toda descalça É só isso Se tu não acertar, Daniel, eu vou dizer Oh, não para te chutar, não Vai Tô perguntando com eu Tô discutindo Ah, então vai Se discuta Pagão Certa é a resposta Pagão Pagão Meu Deus Meu Deus Tomara que eu não vou errar Esse nega não errou nenhum ainda Tá, vai errar Agora eu acho que o nega vai errar mesmo Ah, não Escuta, escuta Qual desses alimentos não é um prato típico italiano? Fusilli? Espaguete? Penne? Ou tabule? Agora É rápido Vai É rápido, hein? Eu acho que é espaguete O espaguete não é não Porque o espaguete é coisa, eu acho Põe embora É um dos outros Eu não sei o que é não, velho Chuta, chuta Bora, bora Letra A, não sei o que é não Era tabule, letra D Vai, Junho, vai, Junho Vai estourar na velha Sabia que não era só aí tu que ia sair molhada É, mas o Eduardo ainda tá em sorte Na volta do Du Agora tu tem que acertar essa E ele vai errar, Pró Acerta Ah, e tem que acertar na cadeira molhada mesmo, né? Com certeza Bora Agora é pra Daniel, né? É Quando o vulcão solta sua lava Dizemos que Entrou em nó E nervos Entrou em desespero Entrou em erupção Ou entrou em choque Erupção Aê, mais uma Certa a resposta Agora eu tô sempre pela errada Agora é pra João Duarte Não erra não, Edu Presta atenção Meu Deus Eita, tem frio agora, né? João Duarte Quais os países envolvidos na Guerra das Malvinas? Argentina e Colômbia Argentina e Inglaterra Estados Unidos e Inglaterra Estados Unidos e Japão Argentina e Inglaterra Errou Vai, vai, vai Senta o seu lugarzinho Senta o seu lugarzinho Bota pra pipoca Vai, vai, vai Toma Ninguém vai sair de mim Ninguém sai em lesa Ninguém sai de cinco Mais dessas Se eu tivesse aí Eu ia sair em lesa Tá bom Ela tinha levado não sei quanto balão Agora é pra Junho Quantos diagonais Dividem o quadrado Em quatro triângulos? Duas Uma Quatro Ou três Eu acho que É que entrou em variedades Entrou em variedades Entrou mesmo Porque eu errei essa outra aí Ali não tinha nada de ciência Uma é? Não poderia ler não Mas eu vou ler Não deu pra mim Porque eu não entendi Quantos diagonais Divide um quadrado Em quatro triângulos? Duas Uma Quatro Ou três? Eu sei qual é Eu sei qual é Três Não é só do nada Duas Vai, vai, vai Junho Quieto, Daniel Quero quieto Cadê o palito? Me dá aqui o palito Por trás Receba Ai, meu Deus Tô entrevando bem Isso é que eu vi Que é tomada e lavada Vai, agora é Bora agora Agora que é a última Vamos ver se alguém Sai certo dessa Não coisar Não perder É a última rodada agora Começando de negra Qual é É a onomatopeia Usada por um homem Que está paquerando Uma mulher Tic-tac Trim-trim Fio-fio Reco-reco Fio-fio Certa a resposta Não, ela correu É mais fácil pra eles Armar e fácil Aí é fácil Fio-fio Mas de qualquer maneira Nós estamos ganhando Nós estamos na frente deles Agora pra Daniel Qual castelo É uma das principais atrações Da Disney World Castelo de Areia Castelo Rá-Tim-Bum Castelo do Batman Ou Castelo da Cinderela Castelo da Cinderela Por que será que eu acho que é outro? Acerta a resposta Ó, Janduardo, agora tu erra não Acerta Se eu errar, eu vou errar só Vai, Janduardo Vai, Janduardo, agora pra tu Janduardo Quem escreveu o poema José em 1942? Oswaldo de Andrade? Luiz de Camões? Carlos Drummond? O S de Queiroz Bora É esse Carlos aí Carlos Drummond Certa a resposta Não Agora se tu errar, Jundu Vale a pena assistir Ele é bem inteligente Não monta em coisa Agora se tu errar Tá aliás falando novo Jundu, qual é o significado Da palavra Inconfidente? Traidor? Guerreiro? Libertador? Ou vencedor? Inconfidente? Hum É o que? Traidor? Guerreiro? Libertador? Ou vencedor? Traidor? Traidor? Certa a resposta Eu sabia Bom, gente O vídeo foi esse Quem gostou Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder nada E é isso Fui